A paz do Senhor e a igreja Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade Por esse privilégio de estar aqui E claro, agradecer ao bispo Samuel e a bispo Keila Por estar aqui, por me dar Esse privilégio que a gente entendemos que cada oportunidade vem com suas responsabilidades Então sou muito grata a Deus Pela vida dos senhores E como todos já sabem, estou aqui com os meus pais Alegria de estar aqui com eles Eu lembro de ter assistido lá em casa, na TVzinha, eles pregando aqui Então sou muito grata a Deus de não só ter essa oportunidade de poder estar aqui com eles Mamãe, papai, a pastoreza e a pastora Vanessa Sou muito grata pela vida de cada Dos meus pais e também dos bispos dessa igreja Então vamos louvar a Deus juntos Pois o Senhor, Ele é o a toda vida, amém? E como o apóstolo pregou aqui, que nós estamos debaixo de uma palavra De uma promessa e a gente não possa esquecer disso, amém? Aleluias Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Te adoramos, Senhor Glória a Deus Mas eu não vou negar A fé que há em mim Eu tenho uma missão Eu vou seguir Jesus Por que não abro mão do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que não me intimidar Maior é aquele que está em mim Eu sei Eu sei Com Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Com o amor de Deus na cruz Eu plamo a papai Oh, vem com o seu poder Eu olho pra Jesus O amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Aleluias Quem crê nisso, amém? Aleluias Te adoramos, Senhor Mas quem quiseres Venham contra mim E com palavras E com palavras Queiram me intimidar Maior é aquele que está em mim Eu sei O bom Jesus Sempre Vem, creio nisso Vou me levantar Eu olho pra Jesus O amor de Deus na cruz Eu plamo a papai Oh, vem com o seu poder Eu olho pra Jesus O amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Pode o silêncio até Gritar de Deus Me abandonou Me abandonou Mas eu sei Eu vivo pela fé E tenho um Deus Que estende a mão Pra me levar Anta Este Deus está aqui Eu sei Quem eu tenho Grito Que és poderoso Pra fazer Amém E esta é a hora Deus volta Renova Deus volta Tenho vida Em Deus Vida Tenho força 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 Eu olho pra Jesus O amor de Deus A cruz Eu olho pra Jesus O amor de Deus A cruz Nada pode parar O autor Na vida Nada pode parar O nosso Deus, amém? Aleluia! Te adorar ao Senhor Pois nada pode impedir o Teu plano Glória a Deus Eu olho Eu olho pra Jesus O amor de Deus O amor de Deus Eu clamo a batalha Vem com o Seu poder Eu olho pra Jesus O amor de Deus O amor de Deus A cruz Nada pode parar O autor Toda vida Eu olho pra Jesus O amor de Deus O amor de Deus O amor de Deus Amém.